Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Moreca E mano, seguinte, tô trazendo um vídeo hoje novo no canal e era uma parada que era pra eu ter trazido antes pra vocês Porém, todavia, entretanto, eu tava sem tempo, guys, então o único tempo que eu tive pra poder produzir esse vídeo é agora E olha, já que você tá gostando aí da gameplay, essa gameplay é do TJ, era da época que ele tinha o servidor dele de vida de jovem, de roleplay Então se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, ele está aqui embaixo na descrição, tranquilo? Voltando pro assunto, guys, que eu queria conversar com vocês hoje é o seguinte, mano Pra quem não tá ligado, GTA roleplay, GTA V roleplay é o modo de jogo que a gente tem no Five Reborn Que é servidor pirata do GTA V, em que é como se fosse um GTA V online, porém, nós temos o modo RPG Você, nesse game, nesse modo de jogo, roleplay, você tem uma vida que você tem que seguir Você tem alimentação, você tem uma vida, você tem que se alimentar, tem que beber água, você tem dinheiro É parecido com o GTA V online, né? Mas, porém, ele é muito mais focado no RPG, entendeu? É levado muito a sério, a gente tem profissões como policial, médico, enfim Se você não segue de acordo com a sua vida, você é banido do servidor Você tem que interpretar muito bem o seu personagem É uma parada bem bacana, bem divertida, tá certo? E o que acontece, guys? Existia uma grande promessa nos games Que era um projeto de um jogo que estava em Kickstarter, né? Estava no site Kickstarter Que era nada mais, nada menos do que um game que ia simplesmente desbancar o roleplay Que a gente conhece já hoje no GTA V Essa modalidade de roleplay tem outros servidores também Do SEMP e outros GTA Mas hoje em dia do GTA V é o que é mais conhecido, é o que é mais popular Tanto aqui no Brasil como na gringa É tipo assim, a galera gosta demais desse tipo de conteúdo Eles assistem, eles gostam de jogar É bem bacana Porque é como se fosse uma vida de jovem, uma vida real que a gente produz Só que tipo assim, bem dinâmico, entendeu? Você faz na sua casa, não precisa... Você está interpretando o personagem Então a galera curte demais esse tipo de conteúdo E o que acontece? Esse game que estava no Kickstarter Ele era o Raw, né? Raw, 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 sei lá como se chama o certo Não do certo na verdade que é Raw, né? E o que acontece? Ele era um jogo que era pra ser justamente o sucessor do roleplay que a gente conhece hoje no GTA E o que ele tinha de tão diferente? Galera, ele simplesmente, ele era uma plataforma Ele era um game criado especificamente pra isso Assim como a gente tem hoje tudo que acontece no roleplay do GTA Nas profissões e tudo, a gente ia ter nesse game Só que ele não ia ser algo com script Ele seria um game criado justamente pra ser isso, entendeu? Então a gente, tipo assim, ia ter menos bug O gráfico ia ser um gráfico de um game diferente A jogabilidade ia ser diferente Enfim, ia ser um jogo, ele era uma grande promessa Mas por que eu estou falando que ele era uma grande promessa? Ele era pra ser o sucessor e tudo? O que aconteceu, Mora? Que isso tudo mudou? Galera, o que aconteceu foi o seguinte Eu acabei de falar que ele estava num site chamado Kickstarter Que é um site que os fãs vão financiar os projetos Por exemplo, se eu quero criar aqui um game novo Vou criar uma oreca vida de jovem É um jogo do zero Então assim, eu não tenho condição Então eu vou nesse site Vou fazer meu cadastro Vou falar o projeto que eu tenho E vou deixar lá pros meus fãs financiarem É praticamente, basicamente isso, beleza? E foi isso que aconteceu com o Raw Esse projeto desse game Eles fizeram uma propaganda muito boa em cima dele Fizeram, tem até gameplay já pronta Os caras produziram gameplay É uma coisa muito grande, tá certo? Era uma grande promessa mesmo E era um jogo que já estava, tipo assim Já estava quase no finalmente, entendeu? Faltava muito pouco pra terminar Eles pediam, a priori Um valor de 70 mil dólares Pra eles entregarem o jogo Acima disso, de 70 mil dólares Eles iam fazer uns upgrades, entendeu? Iam colocar coisas a mais Pra deixar o jogo mais polido Vamos dizer por assim, tá? Mas o que aconteceu? Eles conseguiram arrecadar, galera Foi quase 180 mil dólares Eles estavam pedindo 70 mil dólares 70, 78 mil dólares E conseguiram 178, 180 mil dólares Ou seja, mais que o dobro, galera Foi assim, um valor muito alto Que eles conseguiram E assim, guys Estava tudo correndo Pra que o jogo Ele fosse ser lançado agora Em dezembro desse ano E assim Infelizmente, guys Deu Deu um problema muito grande Tá certo? O Kickstarter bloqueou O canal deles O site A plataforma deles Lá no Kickstarter A aba Em que vocês estão vendo aí Ela está bloqueada E simplesmente O projeto Ele foi excluído Tá? Esse projeto Que ele estava sendo financiado Pelos fãs Ele foi excluído E aí você me pergunta Mas moreca Pelo amor de Deus Por que que isso aconteceu? Por que que o Kickstarter fez isso? Pelo simples fato, guys Que eles Em uma cláusula lá Em seu projeto Eles falavam que No momento que terminasse Que alcançasse o seu objetivo No Kickstarter Eles iam entrar Em outro site Que era o Google Alguma Coisa Indiegogo Alguma Coisa de Google Que era um outro site De financiamento Tá? Para que os fãs Doassem ainda mais Então O site Os organizadores Do site do Kickstarter Falaram que eles estavam Completamente errados Que ali Se eles entram ali No Kickstarter Para ser financiados O projeto tem que começar ali E acabar ali Eles não tem nada Que procurar Outras plataformas Ou outros meios De angariar mais custos Mais arrecadações Dos fãs E aí Na mesma hora Galera O Kickstarter Simplesmente Baniu Bloqueou O game O projeto deles Na plataforma E aí Vocês me perguntam Maureka E agora O que aconteceu Com isso? Bem Guys Eu particularmente Eu não sei Ao certo O que acontece Com o projeto De Kickstarter Quando ele é banido Eu não faço A mínima ideia Provavelmente Esse valor Que eles já tinham recebido Já deve ter passado Para eles O que eles falam É o seguinte Eu já tentei procurar Em várias redes sociais E tudo E o que eu achei Foi simplesmente Essa seguinte nota deles Falando que eles ficaram Muito chateados Com o que o pessoal Do Kickstarter fez A galera que estava envolvida Que financiaram Era para entrar em contato Lá pelo Discord Que eles tem uns grupos Muito grandes lá Entendeu? E que era bem provável Que eles fossem começar O quanto antes Com o projeto deles De financiamento Nesse novo site Que eles já tinham comentado Antes No próprio projeto Do Kickstarter Que é esse Indiegogo Google Alguma coisa Que está aí Que eu estou mostrando Para vocês Beleza? Não me vem agora a cabeça Ele é um game Que realmente Ele prometia muito A gente não tinha Muitas coisas dele A gente tinha um trailer Muito lindo Velho o trailer Eu estou deixando Algumas cenas Para vocês verem Mas eu não posso Colocar tudo Porque é um vídeo De direitos autorais Mas assim Se vocês quiserem Eu estou deixando O link do vídeo Também original Aqui embaixo Na descrição Para vocês darem uma olhadinha Ver o que vocês acham E tipo assim Tinha também Uma gameplay Que essa gameplay Eu não sei Se está nesse mesmo canal Mas se tiver O link está na descrição Também Caso contrário Eu estou deixando O link também Eu estou deixando O link de tudo Que eu estou falando Beleza? Depois que você terminar Você pode ver de tudo Mas também tem uma gameplay Dirigindo caminhão No deserto Ou algo do tipo Galera O projeto Raw Era um projeto Muito grandioso Na verdade Ele ainda é Porém Ele está em pausa Eu não sei ao certo Quando eles vão começar Novamente Com esse novo site Mas assim que eu tiver Mais notícias Desse tipo Galera Eu vou estar aqui Avisando vocês Aqui no canal Por isso que é importante Que você se inscreva E ative suas notificações Beleza? Porque sempre que eu trouxe Alguma novidade Desse game Que promete ser revolucionário Sucessor Do roleplay Do GTA V Vocês vão ficar sabendo De primeira mão Beleza? Esse projeto Esse projeto Ele foi bloqueado Vai fazer agora Três dias Agora na sexta-feira E cara A galera que estava financiando Obviamente Teve muita gente Que ficou pistola E assim A gente sabe Para quem acompanha Já há algum tempo Esses projetos De financiamento De fãs Como o site De que é starter E outros A gente sabe Muito bem Que muitos jogos Dão muito problema Galera Tem alguns jogos Que saem certo Porém tem A grande maioria Dos jogos Dá problema Às vezes é produtor Que pega toda a grana Vai embora Deixa os fãs A ver navios Ou às vezes São projetos Que estão aí Há mais de oito anos Como é o caso Do Star Citizen Se não me falha a memória Eu já pesquisei Muito sobre isso Mas é um game Que já está Em produção Eles arrecadaram Foi mais de milhões Foi uma grana Muito alta Star Citizen E até hoje Eles não entregaram O game Tipo assim Ele é como se fosse Um GTA No espaço Entendeu? Era de galáxia Era uma coisa Absurda Era um projeto De um game Galera Que tipo assim Você ia ter A sua vida No espaço Iam ter mundos Planetas Você ia ter Sua própria Espaçonave Era algo assim Completamente Insano Algo eu nunca Visto antes E ele já está Em desenvolvimento Há mais de seis Oito anos Era algo do tipo E o game Ainda não foi entregue E cara Para você ter noção Esse projeto De Star Citizen Era tão absurdo Que se você Quisesse financiar Você poderia comprar Uma nave especial Para você Entendeu? Se você quisesse Aqui a gente Por exemplo Se você quer um carro Exclusivo no GTA Você vai lá Na Rockstar E compra E aí eles fazem Um carro exclusivo É basicamente isso O que eles faziam No Star Citizen Você queria uma nave espacial E aí eles bancavam Você pagava E tinha uma nave Exclusiva para você E tipo assim Mano Se tinha nave Que custava Um preço de uma casa Mais de cem mil dólares Era coisa de louco E tinha gente que comprava É nesse nível Acontece que Star Citizen Eu não sei o que aconteceu Mas provavelmente As últimas Informações que eu tive Era que o jogo Ainda estava em desenvolvimento Há quase oito anos Então deve estar assim Até agora Pelo amor de Deus Né galera E enfim Voltando ao assunto Do Raw Tempo que tiver algum tipo De novidade Eu vou avisar para vocês Mas galera Deem uma olhadinha Beleza Porque eu tenho certeza Que você Que é amante do roleplay Você vai gostar E vai se amarrar Demais nesse game Tinha várias pessoas Já pensando Que realmente O jogo ia ser O sucessor E tudo Era uma grande promessa Porém Manos Nós tivemos esse problema Mas como eu falei Para vocês Eles não vão parar Por aí Eles prometeram Que vão voltar Numa nova plataforma Onde os fãs Vão poder financiar Agora fica a dúvida Manos Eles já não conseguiram Dinheiro suficiente Para lançar esse jogo Eles pediram 70 e pouco mil dólares Eles conseguiram Mais do que o dobro Para que de acha Que eles ainda querem Mais dinheiro Se eles já tem O que iriam Não é estranho Pois é Vamos ficar de olho aberto Sempre que tiver Qualquer tipo de novidade Aqui do Raw Ou do GTA V Roleplay Eu vou estar avisando Para vocês Deixe seu like Se possível Se inscreva Se você quiser acompanhar E ter mais Vídeos desse tipo E ative suas notificações Tranquilo? Hoje à noite Galera mais tarde Vai ter vida de jovem Para quem curte Tranquilo? Às 6 horas Então fique ligado Tamo junto galera E até a próxima Com mais um vídeo Valeu Falou E fui É nóis Tchau 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 Obrigado.